Olá entusiastas do mundo automotivo e curiosos por tecnologia. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos mergulhar em um tema que está despertando o interesse de muita gente, os carros da BYD. Você já deve ter ouvido falar dessa marca, especialmente se está atento às últimas tendências em mobilidade elétrica e tecnologia automotiva. A BYD Build Your Dreams não é apenas uma nova opção de carros no mercado. Ela traz uma revolução silenciosa que tem atraído cada vez mais admiradores, tanto entre os especialistas do setor quanto entre consumidores comuns. Fundada na China, a BYD se tornou um dos maiores fabricantes de veículos elétricos do mundo e vem crescendo em ritmo acelerado em mercados de diversos países, inclusive o Brasil. Mas o que faz a BYD ser tão especial? E por que tantas pessoas estão de olho nos carros dessa marca? Prepare-se para conhecer detalhes e curiosidades que explicam por que os veículos da BYD representam mais do que apenas uma alternativa. Eles são uma verdadeira inovação no mercado automotivo. Vamos começar entendendo de onde veio essa gigante da mobilidade elétrica. A BYD foi fundada em 1995, inicialmente focada na fabricação de baterias recarregáveis. Esse know-how em baterias fez com que, em 2003, a empresa ingressasse na produção de automóveis, com uma visão clara. Desenvolver carros sustentáveis e acessíveis para o mundo inteiro. A partir de 2008, começou a se destacar no segmento de veículos elétricos, tornando-se pioneira no desenvolvimento de tecnologias para a mobilidade elétrica, especialmente em países com forte demanda por soluções ecológicas. Com uma filosofia de inovão constante, a empresa não parou de crescer e, hoje, já é líder em vários mercados, competindo com gigantes como Tesla, Volkswagen e Toyota. A BYD não é só sobre carros. A empresa é uma das principais fornecedoras de tecnologia de baterias e sistemas elétricos para outras indústrias. Seu objetivo é transformar o setor de transporte e criar um futuro mais limpo e eficiente. O que faz os carros da BYD serem tão únicos? A resposta está na tecnologia. A marca chinesa investe pesado em pesquisa e desenvolvimento, sempre buscando soluções inovadoras. Entre as tecnologias mais impressionantes está a Blade Battery, uma das baterias mais seguras e duradouras da atualidade. A Blade Battery é uma bateria de íons de lítio feita para oferecer alta durabilidade e segurança. Em testes rigorosos, essa bateria mostrou resistência impressionante a situações extremas de calor e impacto, evitando explosões e outros problemas comuns em baterias convencionais. Isso garante que o motorista da BYD tenha uma experiência de condução tranquila e segura, com menos preocupações sobre a durabilidade da bateria. Outro diferencial importante da BYD é o sistema elétrico dual motor em muitos dos seus veículos. Esse sistema permite que o carro tenha um desempenho mais dinâmico e adaptável, com uma aceleração surpreendente, ideal tanto para a cidade quanto para estradas. Esse motor duplo distribui melhor a potência, melhorando o desempenho geral e garantindo uma experiência de condução mais fluida. A empresa também está investindo em tecnologias autônomas e de conectividade, permitindo que seus carros se conectem a dispositivos inteligentes, como smartphones, e façam atualizações de software remotamente. Ou seja, ao comprar um BYD, você não está apenas adquirindo um carro elétrico. Está investindo em um sistema completo de tecnologia para a mobilidade do futuro. Agora que já sabemos o que faz a BYD ser tão especial, vamos falar sobre alguns dos modelos que estão se destacando no mercado. Entre os principais, temos BYD-RAN. O BYD-RAN é um sedã de luxo que combina tecnologia avançada e desempenho impressionante. Ele compete diretamente com grandes nomes como Tesla Model S e BMW Série 5. Com uma autonomia de mais de 600 quilômetros e uma aceleração de 0 a 100 km por hora em menos de 4 segundos, o BYD-RAN é um exemplo perfeito do que a marca oferece de melhor. Além disso, ele conta com um interior sofisticado e moderno, cheio de recursos tecnológicos. BYD-TANG. Esse é um SUV de grande porte, ideal para famílias e pessoas que gostam de espaço e conforto. O BYD-RAN vem com opções de tração integral e promete desempenho surpreendente. Com espaço para até 7 pessoas, esse SUV é ideal para viagens longas e possui uma autonomia generosa, atendendo bem ao público que busca conforto e versatilidade. BYD-RAN, um hatch compacto e econômico pensado para quem vive nas grandes cidades. Com um design moderno e autonomia de cerca de 400 quilômetros, o BYD-RAN é a opção perfeita para quem deseja um carro elétrico prático e acessível. Além de econômico, ele é ideal para o tráfego urbano, sendo ágil e fácil de estacionar. E6. Voltado para o segmento comercial e de transporte, o BYD-E6 é um modelo mais voltado para frotas e empresas de transporte. Com um design simples e robusto, o E6 oferece excelente autonomia e baixo custo de manutenção, tornando-se uma ótima opção para serviços de transporte. Esses são apenas alguns exemplos de modelos que mostram a versatilidade da BYD, que oferece opções para todos os gostos e necessidades. Desde o motorista que busca luxo e desempenho, até aquele que prefere algo prático e econômico. Claro que, como qualquer compra, escolher um carro BYD também tem seus prós e contras. Vamos falar sobre alguns dos principais benefícios e desafios para que você tenha uma visão completa. Benefícios. Sustentabilidade. Os carros BYD são totalmente elétricos e ajudam a reduzir a pegada de carbono, sendo uma escolha excelente para quem se preocupa com o meio ambiente. Manutenção reduzida. Carros elétricos em geral exigem menos manutenção do que os carros a combustão, pois não têm tantos componentes móveis, como motores complexos, filtros de óleo, etc. Desempenho moderno. Os veículos BYD são equipados com as mais recentes tecnologias, oferecendo uma experiência de direção confortável e conectada, com excelente desempenho nas estradas. Segurança. A Blade Battery é uma das baterias mais seguras do mercado, além de os carros BYD serem equipados com sistemas avançados de segurança. Desafios. Infraestrutura. Como ainda estamos no início da transição para carros elétricos, a infraestrutura de carregamento no Brasil ainda está em desenvolvimento. E essa é uma questão que precisa ser considerada. Preço inicial. Apesar de os preços dos elétricos estarem se tornando mais acessíveis, eles ainda podem ser mais altos em comparação aos carros a combustão. Autonomia. Embora a autonomia tenha melhorado significativamente para longas viagens, um carro elétrico ainda requer planejamento de paradas para recarga. A BYD representa um movimento crescente e essencial no mundo automotivo, levando inovação e sustentabilidade para as ruas e estradas ao redor do mundo. A empresa investe intensamente no desenvolvimento de novas tecnologias e pretende aumentar sua presença no mercado global nos próximos anos. Em países como o Brasil, a marca tem planos de expandir sua rede de concessionárias e ampliar a infraestrutura de recarga. A BYD quer oferecer veículos que atendam às necessidades dos motoristas brasileiros, com foco em um futuro mais sustentável e tecnológico. Ao adotar um carro elétrico da BYD, o motorista passa a fazer parte dessa revolução verde, ajudando a reduzir a dependência dos combustíveis fósseis e contribuindo para um planeta mais saudável e limpo. Então, o que achou da BYD e dos carros que ela oferece? Se você ainda tinha dúvidas sobre veículos elétricos e a marca, esperamos ter ajudado a esclarecer todas elas. Gostou do conteúdo? Então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com os amigos. E não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você acha dessa nova onda de carros elétricos e qual modelo da BYD mais chamou a sua atenção. Até a próxima e continue sonhando, afinal, é isso que a BYD nos convida a fazer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí